E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? O vídeo de hoje é mais ou menos um along no improviso também, onde eu pego pra alongar um pouquinho e dessa vez eu quis usar um pouquinho a Flex Stretcher, que é aquela fita elástica, né? É um aparelho que ajuda bastante a puxar um pouco a coluna, a perna, é bem legal pra sair um pouco da rotina. E dessa vez eu escolhi alongar um pouquinho e terminar o alongamento com ela. Não foi nada muito puxado, mas pra manter o alongamento mesmo, pra quem tá querendo diversificar um pouquinho os treinos, quem quiser Flex Stretcher, eu consegui ela com a Dancing. Só seguir eles lá no Instagram, perguntar certinho valores, entrega que eles têm. É sensacional, eu gosto bastante. Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal e já deixa o like. Bora! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, tchau! E foi isso pra esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, que eu preciso saber que vocês gostam de vídeos assim, pra gente continuar postando vídeos e vídeos aqui pra vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, um beijo e joga pra cima.